Peguei nível porque... Nível só, não fiz nada Pô, não fiz nada Uma coisa que eu acho melhor do Call of Duty é isso Não que seja ruim o jogo, mas é muito grande o mapa Tem que andar pra caralho Tentando pegar as mães do mundo Tentando pegar as mães do mundo Tentando pegar as mães do mundo É a mesma coisa Eu vou botar só do lado aqui Não fiz nada, nesse primeiro eu não fiz nada É um mapa que chama Orbital Cara, eu tô clicando no deploy, não vai? Does it work? Tenta? Não pode algo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é nosso! Isso é nosso! Eu vi alguém voando ali! Vamos lá! Agora eu quero que não é uma bosta Que susto! E aí Eco-sector is under American occupation E aí 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 Desculpa, vontade de espirrar Nossa, escondei atrás e o bagulho morri Eu estou nao Preciso de ajuda Nossa, é uma mulher? Tem cabelo pra seguir o mundo Tem cabelo pra seguir o mundo A gente tem que ir 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 E aí A gente tem que ir O que é isso? 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 Qualquer um pode viver agora? O que é isso? Nem viu, cara Nem viu, cara O que é isso? 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 Tu mira, sai só meu bagulho O que é isso? O que é isso? Tem um rato deitado ali O que tá acontecendo comigo? Eu tô congelando Ai, a bagulha que tá gelada Tem um rato deitado ali Tem um rato deitado ali Tem um rato deitado ali Vamos lá O jogo tá muito bonito Porra Isso que é foda Tem que andar pra caralho Foda-se foda-se Pode chegar em algum lugar aqui Andando 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 Ah, mas não atira sequencial, não? Tem um rato deitado ali E aí Tem um rato deitado ali Tem um rato deitado ali Tem um rato deitado ali Precisa de ajuda médica Precisa de ajuda médica Precisa de ajuda médica Encontrar médica É uma manhã Não, 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 não Não, não, não Eu não consigo Eu não consigo me curar Eu não gostei dessa classe arma muito estranha Eu não consigo me curar 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 O que é o veículo deploiado é o meu marco? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tirei no cara, tirei no outro... O que é isso? 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 Meu Deus, a gente não ficou esperto também, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não.